Bora lá gravar aqui um vídeo das promoções do site da Natura Ojo Online, no qual você vai verificar aqui. Você tem que fazer login, gente. Como é que eu vou usar um cupom? Como é que eu vou saber se esse cupom funciona pra mim, Simone? Tem que fazer login e testar, tá? Onde que eu faço o login? Clica aqui, ó. Onde tá o nome? Você vai clicar ali e vai fazer login. Simples. Vai colocar o seu e-mail, sua senha. Ah, eu não tenho cadastro. Vai clicar em criar conta. Nunca comprei no site. Como é que eu faço pra comprar? Login. Você não tem conta. Você vai criar uma conta. Tá? Vai precisar do seu e-mail, do seu CPF, do seu CEP, do seu endereço completo. É uma compra normal, tá? No qual você vai cadastrar aí os seus dados no site. Então tá aí, ó. Logo aqui na aba promoções, tem um banner. A gente chama isso aqui de banner, tá? O banner aqui do site que tá com uma promoção especial. Tá? Tem uma seleção de produtos que estão saindo por R$ 79,90 a cada produto. E essa promoção é válida até o dia 13 de setembro. Ah, eu fiz login e esse cupom não entrou pra mim. Como é que eu faço? Eu quero aproveitar. Entre em contato comigo, tá? Vou deixar o meu telefone no box da descrição do vídeo. No box de informação desse vídeo. Pra que você entre em contato comigo e solicite qual é o produto que você quer. Eu vou mostrar aqui alguns produtos que eu adicionei na sacola, mas na lista são, pelo menos na hora que eu vi, que foi a tarde, tem uma lista, tá? De 90 produtos em promoção, nesse preço. Você vai acessar o site, você não vai ver, ó. Por exemplo, o Essencial. O Essencial tá R$ 196,00. Mas vou te mostrar aqui que na sacola, usando esse cupom, tá? Esse cupom exclusivo é pra clientes selecionados, tá? No meu login foi selecionado e você querendo pode entrar em contato comigo que eu faço o pedido pra você. Vou mostrar aqui a sacola. Bora lá. Clicar aqui na sacola. Olha aqui na sacola, você vai ver. Eu vou até clicar em finalizar. Pra mostrar melhor essa sacola, essa bendita dessa sacola. Olha.